E aí galera, tudo beleza? Hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre o primeiro trimestre da minha gravidez Eu não ia fazer, depois eu ia, depois eu não ia, aí eu ia gravando aos poucos, mas eu esqueci Então eu resolvi, mesmo já passando, hoje eu tô no quarto mês, então já passei pelo primeiro trimestre Mas mesmo assim eu resolvi vir aqui pra deixar gravado, porque algumas coisas eu fui esquecendo Então é melhor deixar aqui gravado e que aí eu compartilho um pouco com vocês a minha experiência E também fica como se fosse um diário pra gente, né? Então vamos lá A gente descobriu a gravidez no dia 3 de outubro de 2021 e foi num domingo Logo na segunda-feira eu já tentei ligar, marcando uma consulta do pré-natal Na primeira gestação que a gente acabou não evoluindo Eu fiquei muito desesperada em relação ao pré-natal, assim De que eu já tinha que ir no médico certo, de que eu precisava de um médico que alguém me indicasse Só que depois desse, a nossa médica, a doutora Natália Barroso Ela nos aconselhou a ir no pré-natal da própria Unimed, que a gente tem o plano de saúde da Unimed E eles têm no programa Viver Bem, eles têm o pré-natal, a equipe de pré-natal Como se fosse uma clínica, né? Da Unimed E eles fazem o atendimento pré-natal Consegui marcar pra mais ou menos 15 dias depois que a gente descobriu a gravidez Isso me deixou um pouco tranquila, porque ali eu ia ter a certeza de que eu ia ver logo a ultra Porque a minha preocupação era a ultra Porque na primeira vez a gente perdeu o bebê antes de fazer, acho que 4 dias antes de fazer a primeira ultra Então não deu pra ver nada antes Então eu queria logo fazer a ultra pra saber se tava tudo certo, se tava tudo bem E aí a gente fez a ultra com 6 semanas e 5 dias, se eu não me engano A gente conseguiu fazer a primeira ultra E aí que deu um pequeno descolamento de placenta Isso já me deixou um pouco desesperada, assim Desesperada não Mas preocupada Então eu comecei a ficar meio preocupada Aí o doutor da ultra falou, ó, parece que não é nada sério Aí no dia seguinte eu fui no encaixe, na médica Ela já passou o suplemento de progesterona Mas ela falou que é mais pra um alívio Pelo que ela me explicou, pelo menos Era mais pra um alívio mental, assim, psicológico Porque no momento da gravidez o progesterona não ia alterar muito Se fosse o caso de evoluir pra o descolamento Pra ser mais ou pra ele regredir Mas pra eu fazer menos esforço possível Não pegar peso Aí eu fiquei Eu já tava Por conta do medo que a gente ficou de aborto Eu já tava sem fazer esforço E dessa vez eu fiquei mais sem esforço mesmo Fiquei Não varria Não abaixava Não fiz nada, gente Nada, nada, nada E em contrapartida também começaram a me dar os enjôos E aí que eu fiquei parada mesmo Não fazia nada E aí minhas cunhadas vieram aqui em casa Minha sogra também veio Minha mãe também veio Alguns dias Elas me ajudavam a arrumar a casa Lavar louça Botar roupa no varal Essas coisas assim Pra me prevenir mesmo, né De fazer esforço Porque Dedéco trabalha bastante tempo Até em casa ele trabalha Então ficava mais complicado dele me ajudar Aí a médica pediu pra gente repetir a ultra 15 dias depois Então com 9 semanas mais ou menos A gente refez a ultra e tava tudo certo Graças a Deus O descolamento sumiu Desapareceu Agora sobre os enjôos Começaram com os enjôos matinais de manhã Eu não conseguia levantar da cama sem vomitar Eu tinha que comer alguma coisa antes Deixar meu estômago forradinho Pra depois eu conseguir levantar E aí a médica até me passou um remédio pra enjôo Aí eu botava na língua E ajudava a passar também Aí Dedéco ficou indo pegar café da manhã pra mim Pelo menos um pão Um biscoito, alguma coisa Pra eu forrar meu estômago antes de levantar E com o tempo Esse enjôo foi passando também pra alguns cheiros Então o cheiro de alho, de cebola Eu não conseguia mais Cozinhar Porque esses cheiros Até hoje ainda tô com um pouco Sei lá É estranho Porque não é tipo Não é um enjôo de vômito É porque vem um cheiro Se transforma num cheiro muito ruim No meu nariz E todos os cheiros que eu sinto ruins Eles parecem que tem o mesmo cheiro Só que São de coisas diferentes É como se fosse cheiro de um lixo Apodrecendo Enfim, não sei explicar E outra coisa que me dava Era que depois eu descobri Que é azia e refluxo Eu tava comendo Daqui a pouco parava Travava Não conseguia mais comer nada Tipo, na metade do prato Aí parecia que a comida ia voltar Nossa, horrível 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 mesmo Às vezes eu tava comendo Amarradona alguma coisa Tipo, nossa, que vontade Do nada travava Não conseguia mais comer Uma mordida Uma garfada E Não descia mais Aí com o tempo Eu fui me adaptando Eu fui selecionando Os alimentos Que me davam Esses problemas Assim Coisa muito temperada Coisa com bastante alho Aí depois eu vi Que tomate poderia dar azia Eu evitava Algumas frutas também Que me davam Essa má digestão Essa azia Eu comecei a evitar Então Eu já senti enjoo E mais Tive que fazer Essas restrições Então eu fiquei Bastante Sem saber O que comer Eu fui levando Onde dava Aí a médica Também passou Remédio Que é o Milanta Eu já vi muitas grávidas Falando sobre ele Ela me passou E Me ajudou muito Então eu comecei a almoçar E tomar o remédio em seguida Mas cozinhar Eu não conseguia cozinhar Coitada do Dedeco Que ele comeu quentinha Muitas vezes Eu comecei a almoçar Nos meus pais Para eu não ter que cozinhar E eu trabalho com meu pai Então Eu fui Comecei a ir almoçar com ele Almoçava a mesma comida E Dedeco Às vezes almoçava Lá com meu pai também Às vezes com os pais dele Mas na maior parte Das vezes Ele levava quentinho Comia quentinho Pedia, né E até um tormento Para mim Porque não consegui Ajeitar a casa Não consegui Fazer comida Sabe Fazer os cuidados básicos É Bem complicado Que eu estou acostumada A ficar ativa A resolver tudo A não ficar dependendo Das pessoas E aí eu tive que parar Por mais ou menos Três meses Para Tudo isso Estabilizar Fui chegando Próximo das duas semanas E Esses enjôos Começaram a diminuir Mas Diminuir assim A frequência Tá Tipo Ah, eu tinha todos os dias Passei até Cinco dias na semana Sabe Algum dia da semana ali Dava uma Aliviada Aí eu pensava Nossa, vai melhorar Aí no dia seguinte Eu voltava Mas enfim Assim fui levando Né Faz parte Mas o mais importante É que o neném Tá super saudável Com 12 semanas A gente fez A Ultra Com a Translucência No cal Acho que é assim que fala Que é muito importante Também Pra saber Se tá se formando Direitinho E graças a Deus Está Inclusive Nessa ultra De 12 semanas O médico Falou que já tinha Um palpite No sexo Eu tava doida Pra saber O palpite Mas O dedeco Falou que A gente ia fazer Uma surpresa Uma revelação Pro médico Aí o médico Falou então Ah, então Eu não vou falar não Qual é o meu palpite Aí a gente Não ficou sabendo Nessa ultra E começamos A planejar Qual seria A surpresa A tal revelação Porque a gente Pensou Se com 12 semanas Ele já tinha Um palpite Com a próxima Ultra Pelo que eu pesquisei Era com 16 semanas Então Quando a gente Fez a conta De 16 semanas Dava Exatamente No dia 24 De dezembro Que é A véspera de Natal Então a gente Pensou Cara Vai estar Nossa família Toda reunida E aí A gente começou A se preparar Para Fazer a revelação No dia 24 Na semana Da próxima Ultra E aí Eu vou deixar Para o próximo vídeo Que 16 semanas Já é Parte do segundo Trimestre Quarto mês Ah, uma coisa Importante Sobre O pré-natal O pré-natal Pelo que me aconselharam E dessa vez Eu tô seguindo É você iniciar O pré-natal Independente Se ele não For o médico Escolhido Para você Fazer o seu Parto Até mesmo Porque você Pode optar Por fazer O parto Com o médico Do plantão Do hospital Que você escolher Não tem Necessariamente Obrigação De você Ficar com o mesmo Médico Da primeira consulta Até o parto Mas Então Dessa vez Eu fui Para o pré-natal Do programa Da Unimed Só que a gente Agora Tá trabalhando Para mudar De obstetra Porque Aqui na nossa Região Não tem Hospital Que tem Uma maternidade Particular Sabe Só tem Um hospital Público Que é Maternidade E Particular Não tem O próprio Da Unimed Ele não tem UTI Não-natal Ele não tem Uma parte Do hospital De maternidade Ele só faz Cesáreas E se der Alguma complicação Também Por não ter UTI Não-natal É mais complicado E esse Pré-natal Da Unimed Ele Atende Nesse hospital Então A própria Médica Aconselhou Que se a gente Quisesse Ir para Algum hospital Mais especializado Que a gente Não Que a gente Poderia Ficar à vontade Para escolher O mais próximo Daqui Uma maternidade De referência Mais próxima Daqui Fica Uma hora e Quarenta Mais ou menos Que é Niterói E aí A gente está Começando a pesquisar Médicos lá Para ver Se vale a pena E tal Para Continuar O pré-natal Lá Mas por enquanto Estamos por aqui Mesmo Ah Em Araruama O pré-natal Da Unimed Tá Graças a Deus O primeiro trimestre Passou Quando a gente Está vivendo Parece que vai Durar uma eternidade E uma dica É que a gente Está acompanhando A nossa gestação Pelo aplicativo Gravidez Mais É um aplicativo Que você bota lá A sua A sua semana Que A data Da última menstruação Ou a data Da fecundação Aí ele te mostra A data provável De parto E vai te acompanhando Semana a semana Ele mostra O dia exato Que você está mudando De semana O que está acontecendo Com o bebê Naquela semana O tamanho do bebê Naquela semana Então é muito legal Porque a gente vai se Acostumando com o assunto Vai acompanhando A evolução do bebê Sabe Eu acho muito interessante Gente, eu esqueci de contar Um detalhe muito importante Então eu voltei aqui Mesmo desarrumada Para dar essa acrescentada Aqui no vídeo Prisão de ventre Nossa Eu tive a pior constipação Da minha vida Eu nunca fui Das melhores pessoas Para ir no banheiro Tá Mas Quando começou a gravidez Começou a piorar Essa prisão de ventre Digamos assim Só que Na semana que Eu tomei o progesterona Parece que travou Eu não consegui ir no banheiro De jeito nenhum Eu até pesquisei E realmente A progesterona O hormônio que faz O intestino ficar mais lento Durante a gravidez Como Todo o sistema digestivo Pelo que eu pesquisei É o progesterona E como eu estava tomando Suplemento de progesterona Acredito que Isso tenha piorado A minha situação Então eu fiquei com uma constipação E chegou um dia de madrugada Eu não lembro Quantos dias Eu estava sem ir ao banheiro Mas eu acho que Foi uns 5 6 dias E Me deu vontade De ir de madrugada Eu não conseguia fazer De jeito nenhum De jeito nenhum Não importava A força que eu fazia Não importava A posição que eu ficava Não importava Quantas músicas eu ouvia Quantas águas eu bebia Nada Travou E o pior pra mim Foi que eu sentia As fezes ali Próxima pra sair Mas não saia De jeito nenhum De jeito nenhum Parecia que tinha Uma tampa E aí eu fiquei umas Quase 3 horas No banheiro Caminhei Fiz exercício Tomei banho Quente Pra ver se ajudava Nada Acontecia Parecia que o meu corpo Por mais que eu fizesse força O meu corpo Não me ajudava A empurrar Sabe Então foi a pior constipação Que eu tive Na minha vida inteira Ficou doendo muito Quando eu vi Que eu não tinha mais jeito Eu fui deitar Era de madrugada 4 e pouca da manhã Aí eu tirei um cochilo Quando eu acordei Eu mandei mensagem Pra minha obstetra Mandou Eu tomar um laxante Mas o laxante Não me adiantou Aí eu mandei mensagem Pra minha clínica geral Ela falou Pra eu botar Um Supositório Que era um efeito Mais rápido E realmente Foi o que me salvou Mesmo assim O laxante Tava dizendo Que fazia efeito De 5 minutos A 40 minutos Ele só foi Fazer efeito Uma hora depois E depois que eu fiz força Então assim A situação estava Complicadíssima Eu tava querendo Correr pro hospital Porque eu tava com medo Até de ter Obstruído Eu fiquei com medo De ter obstruído O intestino Tão louco Que tava a minha situação Mas eu finalmente Consegui no banheiro E aí Dali em diante Eu regulei Super mais A minha alimentação Muita água Muita fruta Mas enfim A partir desse episódio Ir ao banheiro Não tá muito Tranquilo pra mim Ultimamente Até que tá melhorando Não tive outra crise Dessa Porque eu Comecei a regular Bem mais A minha alimentação E também O progesterona Eu fiquei só uma semana Tomando Então acho que Isso ajudou também Mas acho que pior do que Os enjôos Está sendo As minhas idas Ao banheiro Tem dias que são mais leves Não está 100% Como eu gostaria Mas já melhorou Bastante Então é isso Eu quis compartilhar Um pouco disso Porque Ninguém Nunca ouvi Falarem disso Sabe E com a minha experiência Eu acredito Que Eu possa Ajudar Outras mulheres Que possam Passar por isso E também Receber um feedback De alguém aí Que possa ter passado Por isso Porque focam Tanto em enjoo 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 Mas A minha Digestão Meu sistema digestivo Todo Foi bem pior E a prisão de ventre Me pegou De jeito E é isso Gente Um beijo Qualquer dúvida Qualquer experiência Que queiram compartilhar Comentem aqui embaixo Que a gente Troca uma ideia Eu respondo A gente vê todos os comentários Tá bom? Às vezes demora alguns dias Mas a gente consegue responder Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau